Olá, oi Youtube, tudo bom? No vídeo de hoje vamos jogar Little Kitty Big City, ou seja, gatinho cidadão E eu vi que esse jogo é a coisa mais fofinha e eu tô muito ansiosa pra jogar ele A gente tentou conectar o controle porque o jogo sugere que jogue no controle, mas não conseguimos Então vou jogar no mouse e no teclado mesmo Mas não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, deixa um comentário legal aí embaixo E também dá uma olhadinha na minha coleção na loja que está cheia de produtos fofíssimos e tá tendo promoção Compre um moletom, ganhe uma camiseta e a cada compra a loja está doando uma camiseta pro Rio Grande do Sul Então aproveitem, o cupom é 1camiseta pra você ganhar as coisinhas na promoção E se quiser virar membro do canal também aproveita, vira aí um sapinho, um sapão Que a gente vai ficar muito feliz de ter você na nossa saparia, belezinha? Então bora que bora! Ou duas ecobags, é verdade, pode ser duas ecobags com o mesmo cupom mesmo Já pensou? Gabs ia ser muito triste Vamos ver se pega Tá alto agora, gente, era só no menu que era baixo Espera aí, vou abaixar um pouquinho Nossa, é mó bonito Ah é, deixa o like na live também, galera, não esquece E tá ron ron Tá alto ou tá de boa pra vocês, gente? Ele é mole É o Yoruichi, né? Mas o Yoruichi tem o olho amarelinho, não tem? Tá bom o volume, gente? É... Onde eu tô? Volte pra casa, pressione ESC pra ver Mas é muito alto, eu preciso de mais energia pra escalar É o nome da tarefa, né? Eu vou deixar minha câmera aqui porque eu acho que a gente não vai abrir tanto o menu, né? Ai, gente, que gracinha Ele tem um xizinho no bumbum Ele é todo molinho, olha Que gracinha Se você fica fazendo assim, ó Ele corre atrás do rabo, sozinho Que lindo! Re... Re... Tá Aperta o shift pra correr Mas tem que segurar Talvez eu mude pro botão do mouse Espera aí, rapidinho Corridinhas Ah, não dá pra pôr no mouse Não dá pra pôr no mouse, tudo bem Control abaixa, vai devagarinho Não dá Só não vai Espaço pula Dá pra subir no muretinho Ah, não! Minha intenção era subir no telhadinho Calma, estou aprendendo os controles, galera Será que eu consigo subir aqui? Acho que não, né? Ah, eu consigo mirar onde eu vou pular Legal, interessante, interessante Tá bom, vamos lá Ele anda todo bonitinho Aprendendo a ser um gato Ai! Que susto! Ele não gosta de água Olha o corvo É, não dá pra pular ali Tomei o maior susto E pode pisar aqui? Será? Eu posso pegar Eu vou cavar tudo Eita, bati a cara Bati de novo Vou soltar ali Soltar ali na água Foda-se Ele moide Ai Será que eu consigo causar o caos? Opa! Quebre 10 itens Eu joguei Negócio de sabão na pia Detergente Nossa, já pensou Você chega na sua casa E tá tudo destruído Porque um gato entrou Não dá pra abrir a porta, será? É Nossa, que desastre Pronto, já causei o caos Que dava pra causar nessa casa, né? Agora vamos embora, vai Tem uma bolinha Será que eu consigo pegar? Não consigo Olha O bueiro igual ao do Japão mesmo Os bueiros decorados Que gracinha Será que eu consigo escalar aqui? Não Tenho que dar um jeito de subir aqui Creio eu que o caminho seja esse É, então Eu acho que é um wild jump Mas eu não tô conseguindo Ele não segura aqui Talvez seja pelo outro caminho Deixa eu ver É o gato parkour Não, porque aqui tá com água também Ah, eu já sei Será que eu tenho que subir na mureta aqui? É Ir pela janela ali fora Aqui na pia Aí sobe aqui Vai pelo murinho Vai quebrando todos os vazinhos Que é E pra usar as patas Olha Eu amei É mó tapão, né? Ora, 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 ora Se não é o chaninho voador Você tá falando comigo? Bom, não tô vendo nenhum outro gatinho Dando arrasantes em corvos indefesos Ah, era você? Me desculpa Foi sem querer É que Sem querer é Parece que você precisa de mais horas de voo Mas eu não sei voar de verdade E se continuar com essa atitude Nunca vai saber Anda É só bater as asas e me seguir Say never more Ele foi embora O corvo O corvo falou que eu devia segui-lo Mas pra onde ele foi? Ele me chamou de chaninho Um pequeno chano Pior que eu acho que eu pulei E não podia Tipar que eu tinha que subir lá É E agora? Como que eu subo de volta? Deu softlock no jogo, será? Ih, meu Deus A câmera não vira Por que que tem tanta água, né? Ah, tem um buraquinho aqui, ó Rê Vire um artista Não entendo muito de arte Mas acho que essa obra Tá precisando de ajuda do chaninho Por que chaninho, né? E o cara só olhando Eu dando tapa na tinta Afagar Aí o cara Só foda-se Ele demorou pra ver Deve ser chaninho De bichano, né? Ele adorou Eu achei que ele ia brigar O pessoal chama gato Fazendo chaninho Sério? Então faz sentido Então é por isso Eu quero pintar mais com rosa Peraí Aqui O que que apareceu De opção? Au Olha, ele é forte, tá? Vai brincando Eu quero bater no sino Dos ventos Eba Meu namorado tem uma gata Chamada Chana Chaninha Aí, ó Então é um nome comum Ele tá todo tímido, moço A bolinha Eu quero pegar a bolinha Não dá pra pegar a bolinha Eu quero pegar a bolinha Deixa eu pegar a bolinha Não deu Ele não pula muito longe Pra um gato Meu Deus Sticker Tinha que ter um filtro Realmente Ah, a gente já atravessou Pro outro lado lá A bolha Pô, ele dá mó tapão, né? Eu vou levar a bola pro gol Será que tem uma conquista pra isso? Não Na trave Ai Ai Ai, pera Aê Faça todos os gols Tem mais de um gol? Como assim? Eu vou ter que levar a bola comigo? Será? Oi, Oda Corridinhas, tá? Eu acho Eita, porra Eu quero uma latinha Eu sou um gato reciclável Mano, quanta água aqui em volta Que droga Eu não achei um lixo Eu não achei um lixo pra reciclar Ah, o patinho Ah, o patinho Eu quero levar esse patinho comigo Eu acho que tá tendo um alagamento aqui nesse jogo mesmo Porque, nossa E aqui? Ah, tem um negócio na frente Tá bloqueado Eu vou levar o patinho com a gente Então Tinha que dar a volta Olha o corvo ali Ah, o cachorro Ei, silêncio aí Sinceramente, viu? Esses cachorros se acham os donos da rua Ah, aí está você Que demora, hein? Você esqueceu de bater as asas? Eu não tenho asas O quê? Então como você tava voando? Eu não tava Eu tava caindo Caí do meu cantinho na janela E agora eu vim parar aqui embaixo Mas se você não sabe voar Como é que vai fazer pra voltar pra lá pra cima? Essa não Hum, você tá numa enrascada, né? Deixa eu pensar Já sei Sabe aquele voo meio a boca Que as criaturas sem asas fazem? Aquele usando as patas e as garras? Ah, de escalada que você tá falando? Foi o que eu disse Não sei se tem energia pra escalar Eu já tava ficando com fome Na hora em que eu caí E se por acaso um corvo simpático de rua Tivesse um peixinho delicioso e suculento? Sério? Isso nos leva a uma questão corvidia familiar Oferta e demanda Eu posso te dar um peixe nutritivo e delicioso Em troca de 25 tiricuticos O que são tiricuticos? Como assim você não sabe o que são tiricuticos? São aqueles badulaques brilhantes Que você encontra por aí Nos arbustos, nos beirais Às vezes embaixo de cones de trânsito Eles valem alguma coisa? Se eles valem alguma coisa Eles tem valor inestimável Então é melhor guardar se eu achar Ué, não deveriam ser 25 peixes Por 25 tiricuticos? É melhor guardar se eu achar? Eu falei inestimável Eu quis dizer insignificante Perigoso até Para todo mundo Exceto pros corvos Na verdade eles nem deviam ficar jogados pela cidade assim Alguém pode acabar se machucando Então se você coletar 25 tiricuticos Vou poder levá-lo pra descarte correto E seremos heróis Aí você me dá um peixe? É claro Eba! Tá Então a gente tem que levar 25 tiricuticos pra ele Deve ser o pato A lata Isso aqui é tiricutico? Será? Você tá saindo muito bem Já estou achando as ruas mais seguras Precisa só de mais 25 Se não estiver conseguindo achar Tente vasculhar lugares fora do alcance dos humanos E o cachorro? Pra mim tinha que ser tiricutico O cachorro tem um olhão azul Para cachorro Que difícil Eles não podem ser só amigos? Eita, é o tiricutico Achei o tiricutico Que cachorro o quê? Não sou cachorro não Então dá pra saber quando for um tiricutico É apenas um skipping loafer Uma pessoa Será que eu posso assaltar ela? Olha o boeiro Outro tiricutico Eu peguei um donut Será que eu posso dar pro cachorro de presente? Não Todo mundo tem um donut na mão? Será? Tropeça aqui pra eu pegar esse sanduíche Deixa eu pegar o sanduíche, por favor Acho que eu tenho que estar um pouco mais na frente Oi pessoa Deixa eu receber carinhos Opa Tem que ser assim, ó A mulher tomou mó tombo Mas ela gostou, parece Ela ficou feliz Outro gato Hum, um focinho novo no pedaço Você veio observar os pássaros? Nunca vi um tão de perto Não sei um vidro na frente Ah, gato de apartamento Explica muita coisa Eu posso chegar perto deles? Pode sim Na verdade você pode até segurá-los O truque é Ctrl Chegar de fininho sem assustá-los E aí você Dá o bote Essa me pegou de surpresa É o efeito que um bote bem dado causa, pequeno Mas eles são bem cautelosos O bastante pra fugir de um gatinho Mas tem sempre a opção de oferta de pão Oferta de pão? A oferta de pão funciona da seguinte forma Arranje pão Use como isca pros pássaros Deu bote Ah, entendi Pão, mas pássaros é captura Mas você tem pão pra me emprestar aí? Infelizmente não Pão é coisa de humanos Não de gatos Eles carregam no bolso Em sacolas E até na mão Mas aí não é deles? Temporalmente Ele pode ser seu Se você dominar a arte De se enroscar nos pés A arte de É só Q e E Se esfregarem nos pés dele Quando estiverem andando Aí eles vão tropeçar E derrubar o pão Ó A gente tem que pegar um pássaro Ó Dei o bote Legal Ganhei uma pena Que eu não sei pra que serve Eu posso falar com esse gato de novo? Eu consegui Você é mais rápido do que eu pensei Valeu, eu acho Fico feliz por você ter soltado o bichinho Somos uma vizinhança amigável Então é pegar e largar, tá bem? Bom, o que mais eu poderia fazer com ele? Bastante coisa A propósito Guarde aí essas penas Eu ouvi dizer que tem gente Que gosta de colecioná-las Tem certeza de que os pássaros Não acham ruim? Olha, eles nunca vieram reclamar Mas você deve estar meio tenso Depois de tanto pular Experimente essa técnica de relaxamento Espreguiça Ai, que gostoso É só segurar o F Ai Se você aperta a G, ele fala Valeu A gente se vê por aí Vamos ver Ah Ah, gente Ele deita Espreguiça Hum, que espreguiçada boa O pezinho O pezinho E é meu Ele senta Que bonitinho Vamos ver se eu consigo fazer Esse monstro tropeçar também Ai, eu posso pegar o celular dele Meu Deus O que aconteceu? Tchau Perdeu, otária Vou fazer todo mundo tropeçar Foda-se Teu o que, osso otária Perdeu Peguei o pão Peguei o pão E agora? Cadê o passarinho? Ali, ó Mas tem bastante passarinho, né? Dá pra pegar bastante Olha, ó Será que dá pra ficar só catando passarinho? E aí fazer uma roupa inteira de penas? Luiz Amel Ele entrou no chão, o passarinho Vocês viram? Eu amei fazer as pessoas Ali, ó Dá pra ficar pegando Farmando pena Infinito, gente Será que tá certo isso? É, então Eu não sei nem pra que servem as penas Mas, né? Pegando várias Aqui, ó Esse aqui, ó Tum Não para de vir, gente Deixa eu fazer um teste Porque tem uma lixeira De latinhas ali pra lá Será que eu consigo reciclar? Eles ficam muito bravos, gente Olha, depois que eles tropeçam Aqui É isso mesmo Atitude sustentável Recicle sem itens Ah, pelo amor de Deus, né? Mas eu ganho Ah, eu ganho tiricuticos Bela terrorista Com certeza Eu ganho tiricuticos Chirirus Chiriririrus Sem é muita coisa, né? Tem mais uma aqui E no fim Era um jogo sobre ecologia Mais um Ah, tem um passarinho aqui, ó Será que tem mais pra cá? Essa aqui, ó Vai tomar, vai tomar Toma Eu achei que ela ia vir me bater Eu já tava com medo É verdade Um gol A gente tem que trazer a bola até aqui, então Esse aqui, ó Vai tomar Vai tomar Despercebido Verdade, gente A gente tem que fazer o gol Vamos lá Pegar a bola Eita O que que tem aqui? Ah Um guaxinim? É um tanuki? Ai O gato de vocês Ataca bichinho, gente Ó lá Ó lá Não Esse aqui é o que vai tomar Não Ele tava olhando pra mim É o guaxuchu Vamos lá pegar A bola Mas como que eu vou pegar a bola Se eu tô engatinhando, né Aqui embaixo Se bem que acho que a gente não veio nesse lugar Vários Pegou o passarinho Minha mãe ficou tão brava Que nunca mais Pegou Como assim? Ela nunca mais pegou o que? Nossa, mas é triste, né Porque tem gatinho Que traz barata Passarinho Um calango Ô meu Deus Ah, nunca mais pegou o passarinho Ah, tá Eita, tem um negócio ali, ó É uma bolinha de gacha Ah, chapéu de joaninha A joaninha subiu pela parede Veio a chama forte Peraí, é assim? Cadê? Eu amei Eu amei muito Tem skins, Vi Que tem Tem um monte Inclusive tem de sapo Eu vi uma foto que tem de sapo Mas é, como é que a gente vai fazer pra trazer a bola? Pra cá Será que dá pra empurrar ela pela água? Eu amei Até achar o chapéu O chapéu Ai Fizei sem querer O único ruim é pegar as coisas assim Tipo, por exemplo Como que eu vou levar essa latinha lá pra Pro negócio de reciclagem? Será que eu consigo entrar aqui embaixo? E carregando? O grande sapéu Acho que dá Mas nossa, é mó rolê, né? Ainda mais que aqui é cheio d'água Será que não tem outro? Mais perto Ó, pra cá tem mais um monte Mas parece que o negócio de reciclagem é só pra lá Ó, ali tem coisa Peraí Ó, tá vendo que ali tem coisa brilhante? Ali dentro? Ó, tem outro aqui Vamos ver Maçã! É melhor achar um gatinho fofinho na sua maçã Do que um bicho Eu quero de maçã Sim, é igual o negócio de gacha, Vicky É mó longe pra levar as latinhas Que droga E pra levar a bola? Que a bola a gente não consegue segurar Ele tem uma cicatriz no bumbum Bom, a gente já tem 13 tico-ticos Toma Fica andando Ó, a dica Não ande mexendo no celular Tá vendo? Vou voltar lá Não me assusta Ai Nossa, mas como que eu vou pegar a bola aqui É mó rolê De repente uma maçã pode te dar uma rasteira, né? Você não sabe? Porque a bola não vai muito longe com os tapinhas, gente Eu não sei como é que eu vou fazer Aí, ó E agora? E agora? Assim, ó Calma É, eu também não Eu também não ficaria brava, não Se um gatinho desse me desse uma rasteira Ainda mais um gatinho vestido de maçã Ai, ó Tá quase, tá quase Será que eu só te bloqueei? Calma, gente Eu confia que vai dar É assim mesmo, Uda? Ah Deixa eu tentar subir na bicicleta Não Deve ter outra bola Em algum lugar, não é possível Não, eu tô empurrando pro lado errado Depois de tanto esforço Eu vou empurrar ela pra lá Ah, eu imaginei que fosse isso Mas sei lá Não achei outra bola ainda Tá, então eu já sei que tem outras cores de gol Gente, é isso A gente precisa ter em mente que O outro gol é lilás Então você vai achar uma bola lilás Não precisa se preocupar Tá porra Acho que eu tô bugando o jogo É melhor eu parar Eu queria entrar ali Eu peguei todas as latinhas aqui Era uma só, né? Vai lá, speedrunner Eu bugando todos os jogos Desde sempre Qual buraco? Dá pra entrar aqui em cima, aí? Ai, gente Isso nunca vai ser Não vai ser engraçado Deixa eu ver pra cá Que aqui a gente não olhou Na frente, não Ali tá tampado com Um Como chama? Um vazinho Eita, tem uma mola ali em cima Imagina Muito antes, Pandora Eu bugava jogos Desde sempre É uma especialidade que eu tenho Na minha vida Aí Mas Estou com 15 Peraí Dá pra cancelar o pulo Com o M1 Quando tiver carregado? Ah, isso é bom Peraí que eu vou pegar um passarinho Os passarinhos não tem medo de gente Gente Uou Pego pela maçã A cara dele Ele fica com muita carinha de pele Queria subir aqui pra fazer isso Pronto Ali outro Você vai tomar Ah, não Tá, vamos seguir então Tem um feixe de luz Aqui Tem uma quest Aqui, será? Dá pra ficar farmando penas infinitamente Nesse canto, né? Arrosquinha em pé Pois é, né, Django Ó, a gente já tá quase pegando a quantidade que precisa Nossa, muito mais Ah, mas aí foi sem querer, né, moço Você fica vendo na minha direção Presta atenção onde tá andando Eita O único problema pra mim Tá sendo usar o shift pra correr Porque começa a doer a mão Se eu tivesse como trocar de botão Ia ser perfeito, mas Eu preciso entrar ali É, então Usando o controle Eita, ó Usando o controle É facilitar muito a minha vida Ó, tem outro gatinho aqui Com licença Miau Oi, será que você pode me ajudar? Eu sou o prefeito Se o prefeito não puder ajudar Ninguém mais pode Ainda bem que te encontrei Sabe, vossa santidade Eu preciso ir pra casa E também preciso de tiricuticos E ainda tenho essas latas de lixo todas E também Uma coisa por vez, amigo Isso tudo parece trabalho Gatos não foram feitos pra Trabalhar Gatos foram feitos pra Traquinar e roncar Nós somos fofinhos Dorminhocos Fazendo umas esquisitices Aqui e ali Empurrando coisas no chão E aqui a colar Sim, mas Seu entusiasmo Tá me cansando O prefeito não pode ajudar Ninguém enquanto estiver com sono Eu não quis Então você precisa ajudar O prefeito A tirar no cochilo É o mínimo Eu Sua primeira responsabilidade Como vice-prefeito São os odiados Potes de geleia Tira essas coisas feias Da vista do prefeito Mas não é só geleia? É um símbolo O símbolo Que os humanos Não temem mais os gatos Eles deixam potes de geleia Em prateleiras E esperam que fiquem lá E isso é inadmissível Acho que faz sentido Mas quando você destirar Empurre, esbarre, quebre Quebrar potes Vai ser como uma canção de ninai Para o seu próprio Pobre prefeito E aí você vai Me ajudar? O prefeito não consegue Ouvir você Com tantos potes simbólicos Por aí Tá Não conseguiria correr Com o shift Nem apertar Para virar Por conta do tamanho das unhas É então Isso é meio ruim O shift é meio difícil De apertar Mas eu vou ter que trocar Gente Porque está doendo Minha mão É Para que botão Eu posso colocar? Será o R? Não Porque eu não consigo usar Talvez o Capes Vai ser um pouquinho Menos pior Eu acho Porque o shift é muito embaixo Ele começa a doer Minha mão Não Se bem que é ruim também Peraí Realmente não dá Para apertar Os do mouse Mano Então talvez Os X Sei lá Não é possível Que eu não dá No mouse Eu juro que não dá Opa Aí Eita Será que ela vai fazer Alguma coisa Ela dando bronca O que será que acontece Se ela me pegar Ah Vou levar o apavor Da veia É gente Não está dando certo Esse botão não Eu não sei que botão Botar Botão botar É porque o shift Fica muito ruim Para mim Mas eu vou pôr no cap Sei lá Ela foi pegar uma espingarda Que horror Ai Ah Tem vários potes De geleia Agora que eu vi Na aspa É pior ainda Que a aspa Eu nem alcanço Opa Quebra Quebra Dez itens Ai Ela foi pegar A vassoura Jogo de gatinho De Aqui eu não consigo pular Oi Tudo bem? Não estou fazendo nada Aqui de suspeito Não senhora Está tudo certo E ali hein Como que eu subo? Dá para subir Hoje Usa no alt F4 Boa ideia Boa ideia Pronto Agora sim E agora? Perfeito Agora o prefeito Pode repousar em paz Antes disso Vossa Alteza Você disse que Sim O prefeito Agora oferecerá Valioso auxílio Obrigado Por ter me ajudado Ensinarei a você Uma forma oficial De responder A potes de geleia Espera aí Que? Ou qualquer coisa Que seja terrível Vou lá Eca É uma cara de eca Eca Não era bem isso Que eu Não preciso agradecer Jovem assessor É o dever do prefeito Ajudar Boa noite Moff Beijinho E agora o prefeito Precisa descansar Que soninho Meus ouvidos Estão sendo desligados Mas E dormiu Vamos ver Tadinho Fica com nojinhos Ele queria fazer Carinho em mim Será? Foi muito bom Ele fez Eu sou muito reciclável Mano Tá Dezessete Tico-tico Já Vou pegar aquele passarinho O baiacu Que baiacu Coitado do Twitter Não O baiacu Comendo cenoura Não Eu odeio Esse vídeo Ele é horrível Esse vídeo Gente O baiacu Tá mal sofrendo Tá bloqueado? Pelo que é? Esse vídeo é muito triste Eu não gosto Do vídeo Do baiacu Comendo cenoura Ai Tem outra Eu não acredito Que tinha outra aqui Gente Mas que bom Que aí facilita Nossa vida Que bom Eita Saúde Ai Tem umas pessoas Que tem alergia De gato O cara A ruim Perigo ambulante Eu consegui uma conquista Não sabia Cadê? Faça 21 anos Tropeçarem Eu amei Essa é a minha função Nesse jogo Ele é tipo Uma tinta de rock Exato Eita A bola roxa Não acredito Eu estava aqui O tempo todo Só você não viu Pra mim Pra você Ué Ficou brava comigo Chuta pra mim Que tá na água Por favor Ai Obrigada Que legal Então tá bom A pessoa foi muito humilde Me ajudando A chutar a bola Só é difícil De levar Mas aos pouquinhos A gente consegue Não Podia ter na vida real As coisas Assim Você pega e faz uma coisa E ela solta Confete É o rogatinho gaúcho Aqui tem coisas E nossa Sim Queria isso Pra quando eu termino De lavar a louça Já pensou Perfeito Ó 24 Tamo quase Ai Quase Lá Só mais um pouquinho Lá Isso Agora é só sair Essa não Tá tudo bem aí? Até um segundo atrás? Sim Então foi fácil Entrar foi fácil Então achei que seria fácil Sair também Você quer ajuda? Me deixa tentar Só uma coisa Os pés Tô pronta pra receber ajuda agora Se não se importar Se empurrar daqui Será que você pode me puxar? Ela não tá no aqui mesmo Obrigada De nada O que você tava fazendo ali dentro? Tava procurando apenas pra minha nova invenção E uma coisa brilhando dentro do cano Eu imaginei que só podia ser o medalhão invertido comemorativo da edição Gecko pra colecionadores E bom Não pensei duas vezes Um o quê? Ué, o famoso medalhão invertido comemorativo da edição Gecko pra colecionadores Por que você queria o tal do Gecko importado da coisa do colecionador? Esses são os medalhões com um erro de estampagem esquisita Que fizeram com que o Gecko parecesse um monstro marinho Exposto à radiação nuclear Em vez de uma lagartixa gigante exposta à radiação nuclear Eles valem uma fortuna Mas era só um tirico-tico normal Aí eu fiquei presa Quer pra você? Quero sim Toma Aí, ó, 25 Obrigado Você é inventora, é? Sim Bom, mais ou menos Tô mais pra engenheira mística Metade bruxa, metade inventora, metade cientista Ué, três metades? Uma delas vive numa dimensão mágica Ela, bom, eu, consegue fazer equações quadráticas de cabeça Na verdade, a última foi bem rude Eu claramente sou um tanuki e não um guaxinim Tá vendo? Aí, ó O que é um guaxinim? É tipo um urso raposa pequenininho com o rabo longo e listrado Tem gente que acha parecido com os tanukis, mas eu mesma não acho O que você tá trabalhando agora? Ah, tudo isso é muito empolgante Na verdade, era pra isso que eu precisava da... Espera, tô sentindo o cheiro de... Penas? Será que você não tá tendo uma enxaqueca? Tô captando vestígios de penas em você Tenho certeza Ué, nem quero saber onde elas estão guardadas Essas aqui? Eu sabia Ai, que emoção Me dá, me dá, me dá Que falta de educação é minha, né? Por favor, me dá? Claro Aí, ó Pegue três penas Obrigada Pois bem Quer ver uma invenção maneira que distorce o espaço e o tempo? Contemple a magia da engenharia mística Ela tem pena de mim Putz É verdade, Django Sim Ela não é doida Realmente Portal irado, né? Adivinha onde ele vai parar? No esgoto? Não mais Esse redemoinho brilhante aí não é só a caatinga do esgoto É magia Isso significa que agora ele está conectado à rede patch trademark Você quis dizer internet? Nada disso Continua sendo uma rede, mas só para patches Onde ele dá? Bom, ainda é um protótipo Então, na verdade, só vai até ali Mas ele atravessa a cerca Acho que algo que convenhamos já é espantoso o suficiente Vamos lá E me avisa se der certo Espera aí, o quê? Tcharam Eu disse Tcharam Essa é a minha deixa? Espera, onde você está? Bom, está tudo escuro e o cheiro promissor Era para ficar que a gente devia vir? Tudo escuro? Essa não Deixa eu só consultar meu questionário de avaliação Tá bom, lá vamos nós Pergunta 1 A cobaia ainda está em posse de seus próprios globos oculares? Cobaia? Você nunca tinha testado isso? Ei, primeiro meu questionário Sim ou não para os globos oculares? Sim Excelente Pergunta 2 A cobaia ainda está em posse de todos os membros necessários? Existe algum membro desnecessário? Parece que a cobaia está se recusando a cooperar Por que não tenta se mover? E aí veremos se isso responde a questão dos membros Onde eu estou? Ah, você foi parar no lixo? Por que eu não disse antes? No lixo? Ah, por isso que o cheiro era tão familiar Ai, que empolgante Significa que a redpad funciona Só o sistema de chegada que precisa de uma calibradinha Avisa quando estiver terminado Para eu poder saltar e voltar Voltar? Voltar, sabe? Voltar a jornada de retorno? A jornada de quê? A parte em que eu volto para o primeiro portal, Tanuki Fascinante Tem razão Isso pode ser bem útil Principalmente considerando o fato de que você está do outro lado de uma cerca Que não pode ser escalada e tal Olha, que tal eu ir trabalhando na jornada de retorno Enquanto você sai para explorar? Quanto tempo você acha que vai demorar? Olha aqui É um trabalho bem sob pressão Então nada de prazos Eu aviso quando as melhorias estiverem prontas para uma cuba Digo, uma assistente de laboratório Tchau É um Tanuki todinho, mano Pilantra igualzinho, né? Ah, no fim dava para sair por aqui Era de boas, então Está tudo certo Nós estávamos presos Vamos falar com o corvo Ah, é porque tem água Aqui Ah, o cachorro Eu quero ser amiga do cachorro Eita, porra Fiquei na parede Tem uma bolinha ali atrás Eu quero Achei que ia dar para passar na Não é, não dá, não Você realmente acreditou, Cindy? Por que ele está? Ah, tá Eita, um monte de lata de tinta Um potão de quinquilharias Doidas, malucas E uma bolinha Capacete, sou o supervisor da obra hoje Posso inspecionar os seus petiscos? Tico-tico no fubá Encontre 200 tiricuticos Eu amei a tradução Dá para ir por aqui Eu acho que eu consigo Enganar o cachorro Não enganar Mas passar por trás Eu amo os pezinhos dele dentro do lixo Eita, vários troços Um copo de lábio Um copo de lábio para a gente reciclar Vamos ver o que é Esse é douradinho O mano come milho O gatinho leva fama Eu amei Olha o meu chapéu de milho Achei que foi o melhor Gente Como será que eu faço? Ele me segura Andigo E não volte mais Seja expulso de uma loja Não era bem uma loja Mas Eita, o pássaro Provavelmente a gente vai precisar De mais penas Mais para frente E o cachorro lá Olhando para o nada Pensando em tudo Eu sempre vou nessa loja também Eu adoro Ah, tem o potinho mesmo Será que a gente pode trazer o osso para ele? Eu quero trazer o osso para o cachorro Vamos virar amigos Eu e o Uau Uau Mas aí como que eu faço, né? Cadê o moço? É a minha chance Artista industrial Não E agora? O moço me perdeu de vista Tá tudo bem Ixi Não Não Não, não, não Tudo certo Escapei, escapei Eu só buguei o jogo O osso duro de ruê Eita porra Ele fica rebolandinho É, mas não serviu para muita coisa isso Eu fui Deu um olé bom, né? Ah, vista de gatinho Eu me remexo muito Tá, mas tinha um negócio ali Mó foda, gente Para a gente pegar Cheio de tiricutico Será que é possível? Eu acho que não deve dar para pular daqui É, moço Acabou para você Ai, não Ai, ai, ai Ai, não Deu o meu microfone Você tá bem? Por acaso parece que eu tô bem? Desculpa, desculpa, desculpa Eu não queria desconfiar em você Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu cometi um grande erro Grande imenso Quer conversar sobre isso? Talvez ajude Foi para a imersão do jogo, gente Talvez, mas parece tão imenso Que para um chaninho tão pequenininho É, para um chaninho tão pequenininho Poder ajudar Digo, na escala de erros Isso é ainda pior Que a grande catástrofe Do bloqueio de 2021 Foi muito alto o barulho, gente Desculpa Hã? Porque como é que eu vou Hashtag Gerenciar as redes sociais Do meu hashtag Traf tudo meu Sem um celular que funcione O que é um celular? Por que você tá usando Esses jogos da velha Das palavras? Você diz isso? É um truque de mágica? Mais ou menos Não precisa usar tantos Então é mais Hashtag assim? Isso, a propósito São hashtags Você usa essas coisas Para inserir seu conteúdo Em espaços diferentes Na net Para mim parece um truque de mágica Posso ver esses espaços? Não sem o meu celular E o meu celular E o meu celular atualmente Tá assim Nossa senhora Eu falei, Nathan? Ah, meu Mas eu também tenho um desses Só que menos grudento O meu também era assim É que ele caiu no concreto Molhado O que significa kkk? Ah, é só uma risada Mas você nem tava rindo Você tá triste Mas se eu disser kkk Quando eu tô triste Não dá pra saber Que eu tô triste A ideia é essa Pelo menos Kkkk Entendi E você tá triste E você tá triste assim Porque derrubou esse tal De celular Sim, eu preciso dele Pro meu trabalho A Tafi com certeza Vai me demitir Se eu não consertar ele Kkk Quem é a Tafi? Ela é meio que minha chefe? Ou seria Se eu estivesse sendo paga? Ela é um ícone Um fenômeno Um pesadelo Acho que a revista Purbis Me chamou A bilionária Mais felpuda da internet Um pesadelo felpudo Espera aí Tafi é um gato? Não A Tafi é O gato Kkkkk Ela é É ela ali em cima Ah, eu sei quem ela é Já vi no celular Da minha humana Ela tem a casa Mais legal de todas E as melhores roupas E o pelo mais macio Eu que escolho Eu que escolho Essas roupas E o estilo do pelo Na verdade Eu estava aqui Buscando inspirações Quando deixei o celular cair Sem celular Sem internet Sem internet Sem conteúdo Pros novos fãs da Tafi Kkkkk Ai, queijo Que tristeza Mas isso é um desastre E a gente tem que dar um jeito Deixa eu pensar Né? Vou conseguir um celular novo pra você Como você vai fazer isso? Ué, fazendo Todo mundo tem pelo menos um celular desses Então vamos só pegar um emprestado Eles amam a Tafi Então vão ficar felizes em ajudar Espera aqui, carrocha Vou voltar com o celular rapidinho RS, RS, RS Valeu Eu já consegui um celular antes A gente consegue outro Eu adorei que ela é só um inseto voando Ele nem olha pra cima Ele vê o negócio caindo E foda-se Nossa, é um monte de trocinhos Aê Tem nada aqui? Não, eu caí no buraco Vamos pegar um celular então Ah, e o foda é que a gente tá preso pra esse lado, né? Será que o Tanuki já conseguiu? Obrigada pela contribuição pra ciência Sete vezes quando terminar de analisar os dados E Lascou Lascado Eita Bati a cachola E agora, gente? Ai Lascado Será que é por cima ali? Deve ser, né? É o único jeito que parece que tem como Será que se... É verdade Será que se usar o chapéu de inspetor O cara persegue? Vamos ver Ia ser engraçado se não perseguisse Vamos ver Parece que não Que doido Que loucura A gente é engraçado Será que é por cima? Não parece ter pra onde ir por cima É, ele só queria que eu não me machucasse na obra Tá explicado Gente, é agora Mascado É, era tudo preocupação Porque eu estava sem o EPI Cadê o copo? Aqui Agora eu posso transitar livremente na obra Sem medo Nossa, o pássaro quase cagou na gente É, pode ser que ele é tipo Uma coisa meio Clark Kent Das ideias, né? Ele bota o chapéu E ninguém enxerga ele mais Kanuki Me deixa passar Eita, tem uma parede invisível aqui E agora, gente? Eu não sei mesmo Deve ter um negócio pra passar aqui Aqui, ó É isso Boa! Agora a gente tem que achar um... Um... Como chama? Cerula Onde tinha? Aqui Aí a gente tem que falar com o corvo, né? Ué? Ih, será que tá cheio o lixo? Não dá O que você vai fazer, hein? Que você tá todo bravinho O cara deixa Tipo, mano Se você tá de boa E aí vem um gato E ele rouba seu celular Você não vai deixar É verdade, né? Const Tem razão Olá, amigo do trabalho Tudo bom? Ali Pronto Você conseguiu Muito obrigada mesmo Quer ficar com o velho? Ainda dá pra tirar foto Só não dá pra navegar na net Navegar na net? Como assim? Você nunca navegou? Acho que não Então... Você nunca entrou num site? Nunca discutiu com ninguém na internet? Não Acho que eu tava muito ocupado Sendo só um pet Ah, isso que é vida, Chaninho Enfim Toma aqui o seu celular Celular encaralhado É só encaralhado Encalacrado Tirar fotos é bem simples É só abrir a câmera Posar e X Celular é mergulhado no concreto Talvez ele não seja mais assim Tão smart Mas a câmera ainda funciona Aperte C Pra abrir o modo foto E tirar fotos Bem que você podia tirar uma selfie Agora pra comemorar, hein? Aperta Abre a câmera aí E arrasa KKK Nossa, mas ele trava Tipo, ele trava O que tá acontecendo? Que lindo Ele tem uma carinha de bobo Muito bom, né? O celular encaralhado Não Ah é Dá pra fazer posezinha, né? E falar Não, bem na hora O moço passou Olha lá a pose Assim, ó Com o pezinho Com cara de nojo Não, era Eka Ele buga muito Esse negócio Esse negócio Dá pra dar azul Eu amo essa carinha dele De nojo Parece que era bocejando, né? Tá, vamos lá A gente tem que achar o corvo De novo Será que eu consigo pegar Aquele passarinho? Ô moço Pelo amor de Deus, né? Não Ele afastou Meu passarinho E o lixo bugou mesmo, né? Vamos tentar levar no outro Sei lá Às vezes já consegui a quantidade suficiente Eu preciso de uns Uns Osso Pra dar pra esses cachorros Nossa O latido dele é muito potente E pegar ali dentro as coisas Tem ali, tem ali Será que eu acho Um osso? Tem o celular aqui ainda E a rosquinha em pé Eu acho que bugou esse copo Espero que tenha sido só esse Não todos, né? Mata um humano Pra pegar o fêmur dele Boa ideia Boa ideia Deixa eu falar lá Com o corvo Pode ser que não seja reciclável, né? Mas aparece depositar Todos eles São tirito-ticos? Isso Aí eu vi vantagem Tão brilhantes Tão belos Tão cintilantes Quem é o corvo mais lindo? Você tá descartando tudo direitinho? Sim E com isso Completamos nosso primeiro ato Heróico juntos Posso tentar descartá-los? Com certeza não Esses são antigos rituais corvídeos Bom, eu vou ganhar minha recompensa? Suque... Ah, sim, sua recompensa Onde foi mesmo que eu vi aquele peixe? Ah, só um minuto Espera, corvo Você me enganou? Onde eu coloquei mesmo? Acho que essa fala era pra ser do corvo Aqui Caramba Isso deve te dar um pouco de energia pra escalar Não vai ser suficiente pra chegar até sua casa Mas já é um começo Onde eu começaria a escalar? Ali Você vai precisar de mais peixe Pra conseguir chegar lá em cima Você tem mais? Agora não Mas eu os vi em outro lugar da cidade É só ficar de olho que você vai achar Obrigado Não esquenta e bom peixe Ai, não esquece de pegar os tiriticos que acharam por aí Eu acabei de ter uma ideia Ai, que bonitinho Peixador Esse delicioso peixe te dá energia pra escalar trepadeiras Legal Vamos escalar umas trepadeiras Ali, ó Ah, tem energia mesmo Tem uma barrinha de energia Boa noite, Azucena Eu vou deixar com o chapéu de mim Gente, eu vou deixar no cochilinho Enquanto isso eu vou fazer um xixizinho Já volto